Assim, gente, eu vou falar pra vocês um negócio, né? No último vídeo que eu fiz, que foi a respeito da Pulsar NS400, a galera entendeu, entendeu... Eu acho que eu deixei essa imagem, né, no vídeo em questão, que a galera entendeu que eu achei a moto ruim. Não foi isso que eu quis dizer, tá? Se ficou essa impressão, me desculpem. Você sabe que a bagiagem é uma das marcas que eu mais acredito aqui no Brasil, disparado. Tanto que a galera pega até no meu pé e fala que eu só falo de bagiagem no meu canal. Mas, gente, não tem como falar de outra marca hoje mais promissora que a bagiagem. Desculpa, mas não tem. Então, o que acontece, né? A bagiagem, ela lançou lá na Índia uma nova Pulsar NS400 que o próprio diretor da marca falou que seria a maior Pulsar de todos os tempos. E depois teve muita renderização e tal, tal, tal. A minha frustração é em relação ao designer, beleza? Agora, as coisas que virá na moto, zica. Por quê? É um motorzão da... Da... Da Dominar 400. O quadro da Dominar 200, que a gente já meio que sabia, só que eu não esperava que ia ser um Ctrl-C quanto eu venho, entendeu? Tipo, 200, motor da 400, outro bloco do farol. Dane-se. Pulsar NS400. Eu não esperava isso, mas tudo bem. Então, a gente já dá pra ver que é uma moto com uma proposta mais enxuta, mais enxugada, porque é uma moto que é pensada pro cidadão. Mas... Como que eu posso explicar? É uma moto que a pegada dela é vir mais barato. Essa é a verdade. Então, ela vai vir bem mais barato, segundo a minha de indiana, vai vir bem mais barato que a própria Dominar 400. Visto esse que é a Dominar 400, tem bolha, protetor de motor, enfim, tem muitos acessórios a Dominar 400. Então, essa moto, em teoria, é pra vir mais barato. Só que o que eu levantei no vídeo, em questão, é que até os indianos se assustaram tanto que teve de corte de custo na produção da Pulsar 400, da NS400. Então, às vezes, eu não me expressei direito no vídeo, mas quando eu mostrei os comentários da galera sobre a Pulsar NS400, foi referente que os indianos também ficou frustrados. Assim como eu fiquei em relação ao designer, porque a ficha técnica, pelo que tudo indica, tudo que a mídia indiana especulou, virá nessa moto. Se eu não me engano, a única coisa que eles falaram que viria, mas até agora, dadas as últimas informações, eles ficaram meio em cima do muro, é referente ao controle de tração, né? Então, essa moto, quando chegar aqui no Brasil, se chegar, não vai chegar, né? Porque o Salvador Dino falou que eles têm um modo diferente de trabalhar. Então, pensa bem, quando essa moto chegar aqui no Brasil, meu amigo, Pulsar NS400, 40 cavalos com 160 quilos, vai ser mel na chupeta, vai ser um Deus nos acuda. Quem que vai nos grandes cenas, quem que vai comprar CB300? Olha só porque é Honda. CB300 batendo 27, 26 mil em São Paulo, 25 no máximo. São Paulo, capital, 25, 26 mil. E a Bajarge lança uma NS400 a 22. Meu Deus. Meu Deus, meu amigo. Só que aí, eu não sei aonde que eles vão precificar a NS400. Porque até então, virá a Dominar 250, né? Até então, em teoria, é a Dominar 250 que veio no Brasil. Então, como que eles vão precificar a NS400 entre a Dominar 250, que, pelo que tudo indica, já está aqui no Brasil e está até homologada já, tanto que tem foto dela em loja, né? Aonde que eles vão precificar? Porque a Dominar 200, ela já é 18 mil, né? Quase 19 mil, ou 19 mil, não me recordo. Me corrija aí, por gentileza. E aonde que eles vão colocar? Porque se vir a Dominar 250, com certeza ela ficará ali entre 21 e a NS400. Que lá na Índia, está para vir bem mais barato que a Dominar 400. Então, assim, como é com o Tubadran, eu não sei como é que eles vão precificar ela aqui no Brasil. sendo que o preço da Dominar 400 com tudo que ela vem já é muito interessante, 25 mil. Como é que eles vão precificar isso? Vocês já pararam para pensar um pouquinho? Aonde que eles vão encaixar esse preço, velho? Essa moto da Abajage, quando chegar aqui no Brasil, vai ser uma mudança muito grande, principalmente na baixa cilindrada. Vai ser uma mudança muito grande, porque é uma moto até então que todo mundo quer... Vou dar um exemplo. Todo mundo quer uma Dominar, certo? A maioria das pessoas que assistem esse canal que não comprou ainda, que é uma Dominar 400. Eu falo por experiência própria. A Dominar 400 é uma moto incrível que te entrega uma qualidade e uma qualidade... Mano, não tem o que dizer. A moto por 25 mil não tem na baixa cilindrada uma moto melhor que a Dominar 400 atreendada ao custo-benefício. Não tem. Não tem. Não tem. Não adianta. Só que aí vocês imaginam. Aí a Abajage vem e lança uma NS 400 que tem tudo o que a Dominar 400 tem em questão de tecnologia, né? Motor, injeção, embreagem, câmbio, ABS de duplo canal, suspensão invertida. Porra. Num chassi da Dominar 200 com 160 quilos, que é o que eles estão especulando. 160 quilos. Meus amigos, vai ser um Deus nos acuda, mas vai ser um sucesso de venda. Eu... Ora, eu arrisco falar aqui pra vocês que poderá ser um dos maiores sucessos que a Abajage poderá lançar no mundo. Eu tô arriscando aqui, falando pra vocês. E aqui no Brasil, ela só vai perder venda se a Abajage lançar uma trail com esse motor aí. Hum... Esquece. Esquece. Aí não tem jeito, meus amigos. Aí vai ser um Deus nos acuda, literalmente. Porque a moto, ela vai ser uma moto interessantíssima pra se ter aqui no mercado brasileiro. Uma moto que vai entregar tudo por um preço bem mais em conta. E vai meio que pressionar o mercado pra alterações e mudanças. Pra você ter uma ideia. O Marcelo Dávila fez um comentário comigo hoje que eu achei muito interessante. Ele falou assim, tá todo mundo falando que a Yamaha vai perder vendas. A Yamaha vai perder porcentagem de mercado. Mas, na verdade, quem é mais prejudicado quando uma marca diferente tem uma ascensão é a marca que tem mais percentual de mercado. E faz sentido isso. Porque, pensa bem, a Honda, ela tá produzindo mais, tá vendendo mais, só que ela perdeu a porcentagem de mercado. Porque as outras marcas estão vindo atrás. Junto com a Yamaha e estão subindo. Então a Honda, por mais que ela tá produzindo mais, vendendo mais moto, escoando mais modelo no mercado, ela tá perdendo a porcentagem de mercado. Porque o mercado tá crescendo como um todo. E essas máquinas que estão vindo pro Brasil agora, meu querido, vai ser lindo. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Mas comenta aí o que vocês acham. Comenta aí.